Há dois anos, o Guajuviras foi adotado como território de paz. Nesse tempo, as notícias do bairro foram mudando. Quem vive o cotidiano do bairro sabe que a violência faz parte do dia a dia. A senhora tem um pouco de medo por causa dessa questão da violência com seus filhos? Sim, por causa que a gente vai ter confiança em largar eles para o colégio. Aqui no Guajuviras, os professores, por exemplo, vivem dias de pânico. Já houve vezes em que bandidos fecharam escolas na comunidade. Aqui também no colégio, eles roubaram os computadores, tudo. O bairro Guajuvira, em Canoas, que já foi conhecido como um dos mais violentos da região metropolitana. Há dois anos, o local virou território da paz, recebendo verbas do governo federal e da própria prefeitura para combater a violência. Além dos programas sociais, o projeto Território da Paz desenvolveu políticas de repressão ao crime organizado. E segundo os dados da prefeitura de Canoas, em dois anos de projeto no bairro Guajuviras, o número de homicídios caiu em mais de 70%. Com menos mortes no bairro, alguns moradores dizem que a sensação de segurança aumentou. Melhorou, foi mais calmo, né? Bem melhor do que era antes. O investimento inovador em tecnologias, projetos sociais e policiamento comunitário refletiu diretamente nos índices. A redução de homicídios chegou a 73,6% entre 2009 e 2011, o que representa 28 vidas poupadas. Até então, o bairro, formado a partir de uma ocupação em 1987, apresentava altas taxas de homicídios, subemprego e baixa escolaridade, com as melhorias que também passam por asfaltamento, iluminação pública, melhor atendimento em saúde, investimentos em educação, saneamento, recuperação de áreas degradadas, revitalização de praças, limpeza e regularização fundiária, está mudando também a autoestima dos moradores, que se sentem mais valorizados e protegidos. Uma visão do futuro, entendeu? Vamos supor, tipo assim, se resumir todo esse tempo que eu estou aqui, resumindo tudo isso, a palavra que vem na minha mente é oportunidade. E estando aqui na agência, passei a olhar o bairro como um olhar de cidadão mesmo, sabe? Não, tem coisas boas indo atrás disso. Depois que aconteceu o Protejo, conheci novos amigos, no caso, conheci meus professores, que para mim foram pessoas importantes, eu aprendi música, teatro, e que eu acho que, assim, essas coisas contaram muito para a minha carreira profissional, pessoal, também, e pessoal, eu acho que eu vou levar isso aqui para a minha vida toda. E, tipo, para ter uma carreira que a gente quer, que é crescer na vida, a gente tem que ter estudos. Se não tem estudos, não adianta aqui. Então, eles muito estimulavam a gente a estudar, a gente terminava a estudos, tudo que a gente tivesse alguma dificuldade, a gente vinculava com os educadores. É uma boa, porque quando tem as diferenças, não existe esse problema, que vem cá e a gente foi um acordo formal da coisa, que se fizer um acordo entre a gente lá, fatalmente que, de repente, daria problema. O atendimento aqui é super rápido, agilizado, e a gente senta aqui, o que a gente não consegue conversar com o vizinho lá, aqui a gente consegue. Uma vez Mulher da Paz, eu acho que Mulher da Paz para sempre, porque aonde eu vou, quem me conhece ou me viu, sempre vem me perguntar alguma coisa, o que as Mulheres da Pazem faz? E aí a gente explica a questão, principalmente, da violência contra as mulheres, e na área da juventude, e todas as áreas que a gente atua aqui. Conhecimento, amizade, as informações que a gente teve, a convivência das pessoas, porque, não que eu tinha preconceito, mas a gente abre o... Como é que é? A gente tem outra visão das pessoas, a gente conhece as pessoas, tem outra visão. Pois eu lembro de tudo, irmão, eu chamava também, o homem pode sair do ar, não quer que a dor em Deus. Segurei minhas margem, mas eu não queria levantar a emoção, mas estava linda para ouvir o mar, e a bebida, o povo não sabe a perfeição, o homem pode sair do ar, não quer que a dor em Deus.